Então vamos agora num test drive do carro, vou estar mostrando um pouco a paisagem aqui de Maryland Então, posso falar que o carro assim é um motor 1.8, ele tem uma potência razoável Mas eu acredito que conforme assim a versão brasileira, eles tinham que ter o motor 2.0 aqui nos Estados Unidos Mas aqui só tem um 1.8 ou o motor 2.4, que é equipado na versão XRS Outra coisa que esse motor 2.4, ele tem, se eu não me engano, ele tem algumas reclamações em relação a vazamento de óleo Então, ele tem esse problema, né? Então, eu prefiro assim, em relação ao motor, eu prefiro assim, entre o 1.8 e o 2.4, eu prefiro o 1.8 Mas é lógico que comparado ao 1.8 com o 2.0, eu preferiria o 2.0 Porque em termos de consumo, né? Entre 1.8 e o 2.0, assim, o consumo é quase o mesmo Mas em relação ao desempenho e potência, né? De 1.8 para 2.0, assim, 2.0 é bem melhor, entendeu? Então, eu acho que faltou, né? Eles colocarem o motor 2.0 para essa versão aqui no Corolla americano Ainda bem que no Brasil eles colocaram o motor 2.0, né? Mas aqui nos Estados Unidos ainda eles mantiveram o motor 1.8 Eu também não reclamo muito desse motor 1.8 porque ele é razoável, né? Se você pisar assim, ele responde bem Mas só que eu acho que tinha que ser um 2.0 E outra coisa também, esse motor 1.8, assim, é razoável e é econômico Então, isso eu acho assim, bem legal O carro é assim, bem econômico, né? Tanto é que eu comentei com vocês que circuito misto aqui Isso aqui é o circuito que geralmente eu faço Então, não tem muito trânsito, assim É lógico que também não estou rodando no horário de rush Se tiver horário de rush Vai ter um pouco mais de anda e para, entendeu? Mas só que, mesmo assim Você geralmente pega mais essas avenidas Do que você fica naquele trânsito pesado, entendeu? Então, eu considero o circuito misto Para circuito misto E está fazendo em média 12 quilômetros por litro O que eu acho assim muito bom para um sedã médio, entendeu? E também deve considerar que a gasolina aqui Nos Estados Unidos Ele vem com 15% de etanol, entendeu? Enquanto que no Brasil vem com, se eu não me engano, acho que 27% de etanol Então, você sabe que etanol, ele aumenta um pouco mais a potência do motor Mas isso aqui, ele acaba queimando mais rápido Então, aqui ele tem menos etanol Então, o motor, ele rende um pouco mais Então, acho que talvez por conta disso É que aqui, a gasolina, ele rende um pouco mais comparado à gasolina brasileira Ou a mijolina brasileira, né? E outro detalhe também Câmbio O câmbio automático dele É de 4 marchas Então, 4 marchas, assim É... É muito pouco Né? Eu acho que pelo menos tinha que ser 5 No mínimo 5 marchas, né? Para... Eu acho que Civic Né? O Civic Já em ano de 2006 Né? Já vinha com câmbio de 5 marchas, entendeu? Enquanto que o Corolla, ele manteve o câmbio automático de 4 marchas Até ano de 2012, 2013, mais ou menos Depois, eles foram para o câmbio CVT, entendeu? Mas mesmo assim, acho que isso foi um pecado, né? Da Toyota manter esse câmbio automático de 4 marchas Mas eu também não... Eu não... Eu não falo mal desse câmbio Porque esse câmbio de 4 marchas Apesar de ser de... Apesar de ser de 4 marchas A troca de marchas é bem... Bem suave E é quase assim imperceptível, né? Então, tanto é que eu já dirigi bastante E meu amigo também, ele tinha um... Lá no Brasil, ele também tinha um Corolla, assim Dessa mesma geração E eu dirigi bastante, assim Durante a viagem Eu posso falar que o câmbio, assim, é bem... A troca de marcha, assim, é bem... É imperceptível Quando você anda, assim, de boa É lógico que se você pisar, você meio que sente Em alguns pontos, assim, o motor gritando, né? Mas se você anda, assim, de boa Assim, as trocas de marcha, eu acredito que, assim, é bem suaves e bem tranquilas E até imperceptíveis, entendeu? E fora que também a confiabilidade da marca, né? Então, carros japoneses Falando, assim, em Toyota e Honda Essas duas marcas, eles são bem confiáveis Mas, eu acho que em termos de desempenho do motor, assim, né? O prazer em dirigir, a Honda é um pouco melhor, né? Mas em termos de qualidade, né? E de, assim, qualidade do veículo, né? Qualidade em relação ao motor, a durabilidade A Toyota, assim, tá um pouco... Um pouquinho melhor do que a Honda Mas eu posso falar que Honda e Toyota, ambos Assim, tem uma boa confiabilidade Tanto é que, aqui nos Estados Unidos, assim, é bem... É... Honda e Toyota, assim, meio que... Vende rápido, né? E muita gente adora Honda e Toyota Então, se você for ver a média, né? De veículos que são vendidos aqui nos Estados Unidos Honda e Toyota, você acaba pagando um pouco mais Entendeu? É geralmente 10 a 20% mais caro do que a média Isso eu tô falando, assim, em termos de carro Tanto novo como usado Então, é difícil, assim Vamos supor, a média de sedãs Seja 10 mil dólares Carro usado, assim, de 10 anos Entendeu? Então, Honda e Toyota vai tá custando 11, 12 mil Então, custa 10 a 20% a mais do que a média, né? Assim, dos carros, assim, do mesmo segmento Ok? Então, acho que falei demais O vídeo, assim, ficou bem longo Espero que vocês gostem dessa avaliação Dessa avaliação bem detalhada E fique com o restinho das imagens Deixe aquele like ou dislike Comente, compartilhe e se inscreva no canal Para estar por dentro de próximos reviews E upgrades do Corolão, ok? Então é isso, gente Valeu! Tchau! 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 Tchau!